Então beleza, bora continuar o nosso co-op de SimCity aqui com a galera. É nosso. Deixa eu ver todo mundo e os grids e eu com a minha cidade no meio da colina, em cima da colina, que não tem como fazer grid. Inclusive o espaço é muito ruim aqui. Se servir, eu não estou fazendo tanto grid assim. Ô louco. Depois eu vou passar a cidade de cada um pra mostrar pra galera. O Acabandonante. Então, seria bacana mesmo, Chesky. Olha lá, agora eu tenho um lixeiro aqui. Cidade da manhã, com 3 e 200 casas. Ah é? Clique para saber mais, porque conquista. Não, não tem o que saber na manhã, é conquista, velho. Não tem o que saber ali. Pode ser, tá muito revoltado, cara. Não, os caras são mazontas aí que fazem essas coisas. Depois a gente... Os caras são mazontas. Ah, eu aguento mais isso aqui. Quer jogar isso aqui, mãe, não. Ah, eu tenho que fazer a casa de oração. Incêndio no local. Eu não tenho bombeiro. Preciso da coleta de bicho. Isso é perigoso. E eu preciso de... Dinheiro. Como que eu vendo uns bombeiros meus aqui, Chesky? Como é que eu faço isso? Tem que ir pra tela da região, eu acho. Aí você clica lá embaixo no bombeiro. Clica na outra cidade. Ah, região. Aí... Pô, sem o Zicni é foda, né? Costa do Castelo é o seu? Sem o Zicni. É, Costa do Castelo é o seu. Ah... Pular para a cidade, visitar... Cês sabem, ué, não é, não tem nada aqui pra mandar bombeiro, não. Lá embaixo. Tem incêndio. Clica na cidade, é, lá embaixo tem o bombeirinho. Não, não tem nada de bombeirinho aqui, inclusive, você só tá dizendo que você falta simula uns. Tá, eu tô mandando ambulância pra Chesky. É, não tem, você clica na minha cidade, lá embaixo, não, não é na cidade. Não é no papel, painelzinho que aparece, meu Deus, é na barra de baixo. Barra de baixo, que barra, mano? Não tem barra. Mas tem eletricidade, água, esgoto. Hum... Eu vou fazer polícia, então, que eu acho que ninguém fez. Realmente, a voz tem que mandar prints pra ele, porque não funciona. Mano, cês, é, tá, eu tô olhando aqui, o que eu faço com isso? Ah, vacalhou, mano. Mapa do risco de incêndio, não tem nada, véi. Ah, não sei fazer isso. Tem ou não tem? Vou colocar esse molho. Fazer mais um bombeiro, você vai ver. Inclusive, eu podia fazer mais um, talvez, isso aqui. Chegar mais rápido nos lugares, mandar ver. Vou começar a educar o povo aqui. Eu aceitei uma quest aqui de lixo, tô lascado. Porque eu não tenho dinheiro e nem compito pegar empréstimo pra pegar outro... Dez mil cada carro da polícia, que absurdo. Vou mandar a polícia, quem tá querendo polícia aí? É, eu fiz um mastro bem na saída do bombeiro. Acho que não foi uma boa ideia, deixa eu botar pro lado. O de frente, assim. O que é a polícia? O que é a polícia? Vai, nós, nós quer, eu acho. É, eu não faço ideia, mano. Tia, confere se você tá recebendo o meu serviço médico. Eu não sei se eu tô recebendo... Clica no serviço médico lá embaixo. Clica na sua própria cidade, na região, aí clica lá embaixo em serviço em saúde. Deve... Deve aparecer, tipo, renda mensal e tal. Mansão Maxis. Não. Eu fiz clínica agora já, mas é... Ah tá, o louco. Tirou. Bom, três mil. Dou dois quinhentos habitantes. Mais global de carvão. Eu acho que eu... Não, acho que tu não tava chegando, porque é que descoberta, por, e não tem nada. Tá chateado. Chateado de lixo. Tá, eu preciso de educação, dizendo uma coisa aqui. E salas de aula cheias, que eu dei minha escola. Ah, sempre, cara. Inclusive, se eu não me engano, a universidade mesmo, a faculdade, se você faz uma numa região, acho que educa todo mundo aqui. Mas a universidade é um saco pra fazer, que eu lembro, eu acho. Era um investimento caramba. Era caro e tal. Mas é bom, né? Mas ela ocupa uma espação também? Então. Ou, por exemplo, o Aka, que tem bastante espaço. O Aka. Mandei uma polícia pro Void. Pro Metal. Ah, é... Ah, é... Depois que comprar mais carro, eu mando pro... Ah, não sei mandar pra ninguém. Ah, é... Vamos fazer aqui mais espaço. Tá, o meu tá tudo funcionando de bus. Menos a coleta de lixo, que eu tenho... 1264 lixeiras. Já coletar, porque eu fiz o pessoal fazer festa aqui. Ah, que é tipo um evento, né? Pra você testar, sem prestar tudo, um negocinho. É. Mas você ganha 25 mil, pelo menos. Se passar. Não, mas... É... É fácil passar. Não, mas eu não sei se eu tenho que fazer festa aqui. Humilha mesmo, né? Humilha todas as pessoas que já perderam esse evento na história. Tô recebendo tabulança, sim. Aí... Aqui tá no mapinha, dá pra ver as flechinhas mostrando pra onde tá indo, cara. Deve que ela demora a chegar. Colocar mais uns partes pra poder... Ah, eu tô exportando carvão ainda. Nossa, cara, você modernizar as casas... Modernizar não, né? Aumentar o valor do terreno. Diminuir bastante a população, cara. Tava 5 mil, aí eu fiz um negócio classe média. 3 mil. É porque você conseguiu em cima do... Não, mas é porque... É... Diminui a densidade mesmo. Os ricos são mais nobres. Porque, tipo, uma casinha... Duas casinhas vira... Três casinhas, sei lá, vira uma mansão, entendeu? Que tem uma família, do mesmo jeito. Edifícios abandonados aqui também, porque eu tirei os bagulhos do meio. É, eu preciso de polícia. Cadê a Tiesco com a polícia? Alguém precisando de carvão. Temos carvão, né? Carvão. Temos... Temos também. Temos isso aí. Então, destruí ali. Também tava precisando de carvão aí pra termo, mas acabei comprando do Globo. É, e eu tenho que começar a fazer minha indústria de petróleo. Petrolífera. Eu também tenho pretóio. A única coisa que eu tenho aqui é pretóio. Eu também. É, vamos começar a brincar com esse petróleo aqui. Já tenho carvão e coisa. Arremessa. Simolhos insuficientes, meu Deus. De indústrias. Cara, não adianta. Eu fiz oito milhões de lugar aqui pra o povo morar e eles reclamam. É! Precisa de mais. Ué, não é? Roubo em andamento. É, eu preciso de uma polícia. Não, fiz errado. Demule, demule. Demulei de doureiro. Era pra fazer, era comercial, eu fiz residencial e veio uma casinha. Eu esqueci que tem que destruir as casinhas, né? Esperar 30k. Aí. Vou embora a casinha. Espaço pra upgrade. Não dá a ver. Já era as casinhas. Tá falando errado. Foi. Pra upgrade. Pra upgrade. O que eles querem? Nossa, realmente a minha população também diminuiu bastante agora. Espera aí, eu tô sem energia, what the fuck? Ah, tá sem carvão. Olha lá, agora tá dando uns upgrade aqui. Aí. Cadê o Akka? Você tá comprando carvão? Você tá fazendo carvão? Eu tenho bastante carvão já. Um monte real? É, um monte real. Ou um avião. Ah, não, eu tô comprando energia, what the fuck? Não, eu quero comprar carvão. Carga? Não. Eu posso oferecer caminhão de lixo pra alguém. Eu vou fazer um negócio de lixo aqui agora, se quiser mandar aí pra mim. Eu quero caminhão de lixo, que eu não preciso fazer. Manda pro Akka primeiro, então. Mandei dois pro Akka e dois pra você, Tisca. Você conseguiu pegar carvão? Não. Só que, tipo... Cara, eu tô... Eu tô com... Ah, não, mas eu acho que pra comprar carvão tem que fazer um negócio de comércio. O armazém, sim. É o armazém. Pra exportar eu também tive que fazer. Fazer um outro tipo de ligação aqui pra vocês. Bom, deixa eu ver se minha felicidade tá alta, se tá pra gente... Ó, tem muita coisa aqui que dá pra gente atualizar já pra alta da cidade. É um cara feminista. Tá. Colégio já dá pra fazer. Ah, senão... Não sei onde eu vou construir. Tá bem no bagulho, mano. No bagulho, mano. Tá bem. Como é que faz o upgrade? Das minhas minas de carvão. Tem um botão de upgrade de estrada lá no... Tá, Tisca tá falando o bagulho, mano, das minas. Tá pra imanar a estrada, achei. Nossa, que caro. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então, num caso... Eu girdico e Lisa você ficava jogando comigo? Um desenho além do passeio, mano. É um desenho pra ouvir toda a cidade. Seguindo, não sei. tudo na câmara meu prefeito favorito tá bom, faz isso aqui 36 mil eu não tenho que aceitar os caminhos de lixo? é isso? eu não sei, Tiesca, responda aí acho que não, acho que não se tiver aquela flechinha lá no mapa regional aquela setinha dizendo que tá quem tá mandando pra mim é o Metalberna que é da costa do castelo, certo? isso aqui tá falando que você precisa de carvão, só isso não tem mais nada um parcão da hora aqui ó, os caminhões de lixo de costa do castelo tem como objetivo deixar Tiesca City limpa ah lá, Tiesca City chegou o negócio, mano já começou a construção do primeiro condomínio popular atraindo ainda mais Sims aí como é que eu faço mesmo o nível máximo de riqueza lá? ou pra valorizar o terreno pra mudar os ricos? pode fazer os parques pra deixar a área mais valorizada eu fiz, mas ele vai parecendo que tem o nível 2 fica meio... não, mas aí tu tem que construir pracinha ou formal, que são os negócios ricos ali que tem 3 tem 3 cifrãozinho é, minha população tá tancando assim é, minha população tá tancando assim é que ele demora um pouquinho a mudar, né? ele tem que passar pra classe média primeiro e depois pra classe alta eu acho que essa é a minha primeira cidade vai ser de... zoeira trolífera eu consegui um laguinho que é um laguinho é é tá amanhecendo, vamos ver se eles vão trabalhar ali porque tá tudo vazio o comércio eu acho que é isso é é é é é é é 2. Veja que o inferno está em uma gravidade. 3. Veja que o inferno está melhora. 3. Veja que o inferno está na verdade. Ah, está mal. 3. Veja que o inferno está acontecendo à noite. 4. Veja que o inferno está em um lugar. 5. Veja que o inferno está em uma porta. Por favor, nunca vai ter uma porta. Pacientes em esper, pacientes em tratamento, capacidade de tratamento, o louco. Capacidade tá... Eu vou fazer corpo de bombeiro, tem alguém que tem corpo de bombeiro? Eu tenho um, mas é pequenininho, não é? Eu tenho um, é... Não. Eu vou fazer um pequeno aqui também. Iris, olha, Iris. É, tipo, esses básicos, assim, a capacidade tem que ter. E... Vou fazer um... Eu não lembro, a delegacia de polícia tem que ficar do lado dos negócios de turismo, de comércio, não é? É, não lembro, acho que não sei se tinha isso, não. Transporte público. Ele dá dinheiro ou é que nem Skylines que só tira dinheiro? Não sei. Não sei. Ah, o louco metal. Nossa enciclopéia tá fraca aqui, hein? Porra! Ó, louco! What the fuck? Porra, metal. Mano, nasceu um bicho do... What the fuck? Vix, vix, vix. Nasceu um bicho. Ó, um bichão. Nasceu um Godzilla aqui do... Do chão, velho. Eu acho que ele vai... Ele vai comer o... Ele vai comer o bicho, eu acho. Ossos do ofício. Ó, louco, mano. Ele tá queimando as plantinhas aqui. Ele deve ter visto um pombo no chão e querer matar ele. Normalmente ele vai até outro seu depósito de lixo e come tudo. É da hora. What the fuck? Ele tá lá embaixo, ele tá em outra... Mano... Ih, tinha a pessoa indo embora. Eu que de boa planejando minha... Zoeira. Minha zoeira, velho. Tipo... Planejando minha... Aí o void completo. Zoeira. Minha zoeira, velho. Cara, eu juro que eu ainda não achei o... O... O Mansão Maxis. Lá no escudim. Não, não, não. A Mansão Maxis é... É na... É na fotografia. É na polícia. Fotografia. Ah, é na cultura. É atraçãois. É atraçãois. Ah, não. A mansão Maxis. É, eles... Eu achei que era a estátua do Maxis. Ah, não. Perdão. Na polícia? Na polícia, mano. Por que eu tô com 72 mil? O que que manda o dinheiro? Alguém manda o dinheiro? Que ilumão? Wtf. Você deve ter feito uma Quest. Colocou. Mano, wtf. A mansão Maxis é verdade. É isso mesmo, eu não sei. Ele tá indo lá no meu lixo? Vai queimar meu lixo. Jogos... Cultura... Está em oração. Eu tenho missão pra fazer, mas não vou fazer não. Mansão Maxis é muito caro. 40 mil e 900 por hora. Vai te fazer mais fácil. O que? O que? O que é Chesca? Baixei a música também é uma coisa Deixa a quest aí e vai Depois faz mais pra frente É... Deixa eu fazer um básico aqui de... E... Fazer um centro de geração Fazer um básico de turismo aqui Não vou investir muito em indústria não Até porque eu não tenho muito espaço aqui pra construir indústria Como se você estivesse... Mano, o dinossaurinho... Finalmente ele foi embora Eu fiz um templo futurista e não futurizou As ruazinhas, mano Hashtag qual é o Robustemple Não é templo futurista, é templo moderno Ah... Ele tá de brinquedo with me, cara? Yes, I am Eu report you Velho... O negócio de extração de petróleo é gigantescamente grande Não é não, mano... É que o mapa é gigantescamente pequeno Algo... Eu acho bom que você coloca o negócio e tem que esperar o trabalhador chegar Aí você vê os carrinhos chegando Estacionando Eu acho... Eu acho da hora isso, na real Sim, eu acho muito legal também Aumentou a densidade aqui, olha o favelão Olha lá É O negócio de favelinha virou favelão, né? Ah, tá crescendo ali Eu dei mancada Enriqueci um bairro aqui e as pessoas foram tudo embora Ai, ai É Expulsando os pobres do seu cidade Satanás, né? Cara, eu não consigo fazer Eu nem um cinco... Três... Tentar fazer outro parque grande Vamos ver Um pracinho aqui Parque do milênio Milênio falca Se o parque do milênio não funfar Aí nada vai funfar Cala, funfu Eu acho que tem que fazer dois parques de nível 3 Que aí eles interlaçam e o centro ali entre os dois vai ficar nível 3 O trânsito na minha cidade é infinito Tipo, infinito mesmo Tá vendo? Isso aí é falta de grid na vida Ah, finalmente minha cidade tá começando a crescer de novo Agora tem petróleo, agora vou poder vender e fazer rios de dinheiro Aí botei um negocinho de carvão aqui porque minha termoelétrica tá sem carvão Colocar uma braca aqui falando Nós vendemos petróleo Nós estragamos o meio ambiente Deixa o petróleo lá, mano Comunista do diabo E agora Ah, eu tinha que ter colocado uma em vez de uma usina termoelétrica de carvão Eu tinha que ter colocado uma de petróleo Faz sentido, né? Faz sentido, né? Deve fazer Não Oh não Ah lá, sentiu saudades de Skylines agora, hein? Um pequeno problema de trânsito aqui Coisa pouca Aprimorar a câmera municipal O que vocês aprimoraram as câmeras do site de vocês? Eu não aprimorei Eu não cheguei a 5 mil Nem eu Eu só tô com 11 mil Não posso aprimorar nada não Pra gastar dinheiro Não gasta não, gasta Não, não gasta É a população só que tem que ter Porra Não, não, mas gastar pra aprimorar acho que não gasta não Gasta sim pra você colocar o próximo item, né? Mas só pra aprimorar não Ah, eu aprimorei no nada assim Eu cliquei no botão além Sim, ela Muda mais assim Colocar o outro O que vocês estão pretendendo colocar? Eu acho que eu vou colocar a minha de Cadê de indústria De dinheiro De dinheiro De finanças Mano, eu já recusei duas vezes, Maxisman Para a gente conversar com isso Em bem bem 15 mil habitantes 15 mil habitantes Vamos lá Nossa, só isso? Ah, alguém Tipo assim, é porque cada um tem que colocar uma dessas coisas na Na prefeitura pra gente habilitar na cidade inteira, na região inteira tal coisa Tipo, em poços Tipo, em poços Que eu acho que deve ser uma das primeiras que a gente tem que fazer Tipo É, tem falta... É, tem falta... É 15 mil habitantes pra usar isso, então não dá ainda Então não dá ainda Idealmente Eu não precisaria expandir que nem um retardado E deixaria, eu subir a felicidade pra aumentar as densidades aqui Inclusive, vamo ver aqui Quanto uma vaca não é um helicóptero a alta densidade já faz todos upgrade aqui nessa porra e você quer uma vaca flutuando aqui E cara não tem como fazer esse incite sem grid velho É bem difícil né Mas esses mapas tipo se fosse um mapa abertão igual do acho que do Ako da Tjeska O duvade também, malvade é dividido em dois né É mas tem que ser grid pra tu poder aproveitar o máximo espaço possível Sim Olha lá Não, deixa o espaço, isso o importante é É o espaço O espaço espacial Filósofo, como dizia a filósofo a Tjeska Caralho Filósofo, como dizia a filósofo Filósofo, como dizia a filósofo Transporte público, tudo caro, meu deus, dinheiro, cadê? Quem vai me doar desse molhão? Void? Tem nada não Só tenho 169k Ô louco Void, give money plus Ô louco Void, picão, é isso Não tem nada rico aqui não, mano Quem mais que a polícia aí? Quem mais que a polícia? Minha cidade está exatamente em cima do meu carvão Comunista do diabo Mas o povo continua infeliz aqui? Como é que vai ter esse povo infeliz aqui? Ué, manda pros Gulag E qual que é o problema? Qual é o problema? Os impostos estão acabando com a gente Ah, tem trilho até no meio, que da hora Tô fazendo trilho sem ver, mas vamos lá então Bota aí Isso é novo de botar trilho nas avenidas? Trilho em avenida Trilho em avenida? Trilho não, é antigo Não, é antigo É antigo, é É pros bondes No meio assim? Tigrão É, bonde Tá ligado, bonde Tinha que irá pra trem pra passar ali Vai dar rua mesmo Que bosta O ACA precisa do serviço médico Void tá indo bem Ah Ué, o Metal Bear precisa de coleta de lixo Ele mandou os carros dele tudo pra nós Porra, Metal What? Coleta de lixo, 485 de 485 E ainda eu tô cobrindo Monte Real e Cheska City O que é isso? A gente vê que vocês querem Visualização da zoeira Não Achei A live O que eles precisam? O que os cara precisam? Uma polícia pro ACA Mandei polícia pra todo mundo Tem um helicóptero chegando aqui ó What the fuck? Cheska precisa de... O que que é isso? Mineral? Sim News! Filmando incêndio Veio de... A região Eu botei a mina de carvão já aqui. Deve ser... Eu queria fazer o depósito. Então, você já fez o petróleo? Já. Tô exportando agora, se alguém quiser. Hum. Eu também tenho o pretório. Não sei se eu faço pra alguma coisa, se eu não faço. Cara, é incrível. Dá de manhã, assim, na hora do rush. As casas começam a pegar fogo. É só o caos. Aí, na hora que tá tranquilo, assim, que não tem nada acontecendo. Aí, tá de boa. Aí, não tem roubo, não tem... É só entrar o dinheiro, fica de boa. É, eu vou botar no máximo essa escolinha aqui, mano. Aí, ó, mais um andarzinho. Mais um busão. Amanhã eu quero ver educação fluir, hein? Esgoto, velho. Aí, esgoto não tá sendo suficiente, filha da mãe. Aí, puxa, mas é bosta. O esgoto meu aqui tá com problema. Agora eu vou ter que meter uma estação de tratamento de água ali. O que é que eu preciso? Muita coisa. Departamento de serviço público. Quando você consiga um departamento de serviço público? Se eu vou subir o negócio... É o caso do prefeito. Caso do prefeito é pra quê? Só pra deixar mais cara a região, né? Deixa as pessoas felizes e valorizarem. É. E pra fazer o... O que que tu perguntou? Ah, o departamento de finanças tem que aprimorar a câmara municipal. E aí tu vai ter a opção de construir um dos departamentos. Aí tu escolhe... Ah, é verdade. Só que só um precisa atualizar isso aí na... Na região inteira. Hum, e aí? Quem vai ser? Peraí que eu tô... Eu acho que tinha que ser um vod, que ele tem 168 mil. Tá quase chegando uns 15k. Calma. Calma, a vida é o... Ah! What? De população. Meu Deus, eu tenho três mil. Mas qual que você fez o primeiro? Não, nenhuma. Não tinha nada. Aqui, vod é tudo... Ele pegou as pessoas pobres da minha cidade. Ah, eu posso fazer com... Ah, eu posso fazer uma. Tá, o que vocês querem? Faz o de educação. Faz o de finanças. Finanças, tá. Eu vou fazer... O de serviços públicos, que é o que eu curti. Daqui a pouco vai abrir maior, hein? Aí, ó, finança pra galera. Eu vou fazer o de educação. Ladrões cruzam a fronteira de Aidsville. Tá, eu fiz o de serviço público. Certo. Roube andamento, aonde? Olha lá. Olha lá! Void! Bota a polícia aí, mano. Vai desculpa com isso. Mão da cabeça. Véi, o Void... O Void... Deixa meus comércios aqui em paz, mano. Comunista do diabo. Cara, eu vou... Eu vou fazer uma zona de turismo aqui. Mano, eu não tinha... Tá gravado, hein? Agora posso cobrar mais impostos ricos. Tá gravado. Nas indústrias. O Aka diz... Vou fazer uma zona. Socorro, meus funcionários estão morrendo. O cara tá reclamando ali. Mano, eu não tinha bombeiro, velho. What the fuck? Vamos lá, fazer os upgrades. Ela tem que destruir isso aqui, né? Causa impostos altos. Vou atacar. Vamos lá, limpa aqui. Vai morrer todo mundo. Void, cadê os impostos nossos? Void. Ué, eu fiz, hein? Apareceu aqui ainda não. Sabe o que é isso? AIDS. Hum, bagulho assim. Não tá muito bacana. Não, cara. Não faz isso aqui, não. A parte que a minha sala tá com trânsito bom, viu? Hum, a minha também. Tá com trânsito bem bom. É trânsito assim, nível São Paulo. Horário de pico. Nossa, tá horrível, cara, isso aqui. Mano, eu preciso de umas ruas de alta na cidade aqui. Eu preciso de parquinhos, deixa esse povo feliz ali. Eu não fiz do tipo certo, né? Tá, quebra, 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 quebra. Dinheiro não é problema. Você tá quebrando as ruas? Quebrando tudo, velho. Não, mano. Você pode atualizar elas. Não, mas eu quero uma avenidona aqui pra... Ah. Avenidona me parece pra nada não. Presta. Na real, talvez, nesse jogo aqui não seja tudo aquilo. Porque eu tava vendo aqui quantas pistas ele tem. É a mesma coisa que a alta densidade. É o que eu tô falando. O negócio que muda acho que é a velocidade. Não, mas a vida ainda é melhor, sim. E depois tem os bons que dá pra botar no meio. É, eu vou botar o bom tigrão aqui. Vou fazer uma casa de oração aqui. Vou fazer um templo de casa de oração. Porque não custa nada. Vai, bombeiro. Corre, meu filho. Tá pegando fogo, bicho. Bum. Aí, galera. Vamos orar. Construir armazém comercial, gente. Cara, que templo da hora esse aqui. Curti. O modernão? Falar em tempo. Não. É um templo meio... Meio japonês aqui, sei lá. Ah, então eu aprovo também. Acho que a gente tem que encerrar o tempo. Oh, não! Eu acabei de construir ele. Beleza. Vamos encerrar? Quer ir? Vamos, que eu tô morrendo de calor. Beleza, galera. Até o próximo episódio aí. Falou! Falou! Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri